Pai Nosso, que te dá voz, tenor. Pai Nosso Pai que estás nos céus santificado Seja o teu nome Venha ao teu reino Seja feita a tua vontade Na terra Como nos céus Dá-nos o pão De cada dia E perdoa as nossas dívidas Assim como nós Aos devedores E não nos deixes cair Em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino E o poder E a glória Pra sempre Amém 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 Obrigado.